MÚSICA 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 A gente está fazendo uma turnê para divulgar o patrocinador da Fidon Frog, passando por várias cidades aqui da região de Ribeirão Preto, passando por Batatais, Franca, Porto Ferreira. Está sendo legal, porque a gente está visitando as lojas, visitando algumas pistas, e a gente encerrou hoje aqui em Ribeirão Preto, uma festa maravilhosa, casa cheia aqui na suíte. Suíte, né? Suíte! MÚSICA 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 Estou aqui na Suíte Skate Park, hoje em especial na demo da Fidon Frog, da equipe da Fidon Frog. Eu que tenho 31 anos de skate, comecei a andar de skate em 82, em 88 me tornei profissional de skate, em 89 fui campeão brasileiro, participei de mundiais na Alemanha, na França, e estou até hoje no meio do skate. Hoje trabalho numa loja de skate, a Suíte, e estou sempre envolvido com o evento, sempre no meio do esporte. MÚSICA 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 Meu nome é Julinho, eu ando de skate há uns nove meses, estou chegando na minha correria, né? Aí meus amigos têm a melhor experiência que eu tenho, vejo eles andando, quero mais evoluir aí, chegar nos lugar, mandar meu rolê, tentar vencer, perder também não dá nada, o importante é competir, chegar, parzinho vai, já era. MÚSICA 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 Quando eu comecei a andar de skate 27 anos atrás a gente sofreu preconceito e hoje a gente está aqui na cidade de Ribeirão Preto com muita criança e muita família participando juntos, então isso é bacana. A gente vê que a gente superou tudo o preconceito e agora a gente vive um momento bom, assim, não pode falar que é o melhor, a gente está sempre procurando um momento bom, o melhor momento, mas a gente está passando um momento bacana do skate. Música Música Música